Jornal no Compasso e Rede no Compasso, falando aqui da USF, que é a Unidade de Saúde da Família da Figueira. Estamos aqui com a senhora enfermeira, senhora Joelma. Bom dia. Bom dia. Dona Joelma, eu gostaria de saber, senhora, quantos pacientes são atendidos, cadastrados aqui na USF? Bom, nós atendemos 8.903 usuários. São cadastrados na nossa unidade, que é Figueira, Leque Azul, Bahia Branca e Canela Preta. Ok. E outra pergunta também, que é muito importante. A USF aqui oferece para os munícipes que tipo de atendimento tem o médico, tal, outras coisas que a USF faz para os munícipes. Bom, o médico é generalista, ele atende todos os públicos. Nós temos preventivo, temos pré-natal, nós temos puricultura, que é um acompanhamento que faz do desenvolvimento e crescimento da criança. Nós temos curativo, nós temos vacina, hiperdia, que é um acompanhamento do hipertenso e diabético. Temos palestra de orientação, temos programa de tabagismo e planejamento familiar, para quem quer colocar o DIU, ou para quem precisa de fazer a laqueadura, ou se não entrar com outro método contraceptivo, e etc. Ou seja, realmente o atendimento é nota 10. Outra pergunta para a senhora. Só a conta aqui com quantos funcionários? É o médico, a senhora? Nós temos 12 ACS, né? E uma técnica, e a enfermeira e o médico, aqui. Ok, então, para dar vazão, essas visitas, as ACS, que fazem visita, atendendo, levando exame, uma série de fatores. Aqui a senhora atende acamado, por exemplo, paciente acamado, vai ao local? O médico faz a visita domiciliar, se tiver necessidade de coleta, ou eu, ou a técnica, nós vamos na casa coletar o sangue do paciente, né? E esse trabalho é feito quinzenalmente, toda quinzena a gente faz a visita domiciliar. Ok, e tem marcações de exame também, no caso o médico prescreve, e a senhora aqui, o SF, é quem faz todo o encaminhamento. É, o médico vê a necessidade do paciente, né? E a gente encaminha, tanto para o ambulatório do 24 horas de Mauá, como para a regulação, né? Para Magé, que a gente regula aqui, mesmo na unidade, e vai, geralmente, o atendimento para o centro de especialidade, ou, se tiver necessidade, para fora do município. Isso, se caso tiver necessidade, se for uma especialidade que não existir no município, que são poucas, né? E no consultório, o doutor João, que está atendendo, inclusive uma paciente, que deu a oportunidade de filmá-la. Bom dia, doutor. Bom dia. Como é que está o trabalho, doutor? Muito? Bastante. Sobrecarregado. As pessoas elogiam muito o senhor pela sua capacidade e pela forma com que o senhor trata os pacientes. Faz parte da função, né? Então, a gente procura fazer da melhor forma possível. Ok, doutor. Quero agradecer o senhor, a senhora também. É só para mostrar que tem o SF e tem médico. Eu quero agradecer a senhora pela atenção, pelo carinho. A equipe muito boa nos recebeu com muito carinho. Doutor também. E quero passar a palavra para as suas considerações finais. Aquilo que a senhora quer se expressar, quer mandar algum recado, algum informe para a população. Fazer algum agradecimento também. Está sua disponível para a senhora fazer. É, eu quero dizer que nós estamos aqui para oferecer o melhor para a nossa comunidade, né? E nós contamos com a colaboração da nossa secretária, Karine, né? Com a colaboração do nosso prefeito. E nosso vereador também, que está sempre presente na nossa unidade para ver necessidades da nossa comunidade. E nossos coordenadores, que estão sempre dispostos a ajudar. O pessoal da regulação. O Jefferson, aqui do 24 horas, também está sempre ajudando a gente. E eu queria agradecer a todos, né? Que de alguma forma procura ajudar com esses encaminhamentos, com alguma necessidade do paciente. Tá? Ok. Então, encerrando aqui na USF da Figueira, a reportagem. Não, a visita. E deixando registrado. Jornal e Rede no Compasso. Por Deus, pela Pátria e a Família. Jornal e Rede no Compasso. Jornal e Rede no Compasso.